Tô sem amigos Fala aí galera do Youtube Agora Vamos fazer Uma batalha Uma batalha e você nunca viu Você Tuva dúvidão Bugou aqui Depois eu volto É rápido Tá aí gata Tá aí Galera nós estamos de volta Para o Mining Cavalachy Wee Wee Tchau, 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 tchau. Oi, Abie, Zabie. Whee! Doobadoob, não é? Bye. Tua bunda seca, bunda seca, Tiochi. Espera aí. É Minecraft! Roberto, tô aqui fora! Tu vai duvidar... Vai! Tipo de bacon... Ele tá fazendo... Ele tá fazendo... Ele tá fazendo... Ele tá tr hectare... Está ficando bon逆... Ele tá tudo... Tchau. 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 A galera, o vídeo acabou, tchau!